Música A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Carnaval. Entre a sexta-feira e a quarta-feira, foram fiscalizados 14.300 veículos. Segundo a PRF, o maior fluxo foi principalmente na BR-290. No total, foram registradas 3.940 infrações de trânsito. A maior parte, 558 por ultrapassagem indevida, número 27% maior do que em 2019. Em segundo lugar ficou o embriaguez, com 327 infrações, aumento de 45% em relação ao último ano. No ano passado, nós tivemos 228 autos de infração por embriaguez, relacionados a embriaguez. Esse ano, esse número potencializou muito, passou de 300 autos de infração. Então, nós flagramos um número muito grande de condutores que ainda não tem a consciência necessária e provavelmente, às vezes, se envolve em acidentes. Neste ano, foram 88 acidentes, 20 considerados graves, 111 pessoas feridas e 7 óbitos. Números semelhantes aos do ano passado. Eles tiveram um leve acréscimo em número de acidentes maior que o ano passado e o número de mortes. Nós tivemos uma morte a mais que no ano passado. Esses números, embora pequenos, não é o que a gente quer. O que a gente intuita sempre é reduzir a acidentalidade, reduzir o número de mortos e feridos que esse ano a gente viu não acontecer. Para que os números melhorem, é necessário ter prudência e comportamento defensivo no trânsito. E, especialmente, estar atento ao volante. A falta de atenção é uma das principais causas de acidente. E, dentro dos motivos da falta de atenção, o uso celular tem potencial significativo. A PRF trabalha, basicamente, em duas frentes. Na prevenção e na repressão. O intuito maior é que a primeira seja suficiente. Mas, quando a primeira alternativa, que é a prevenção, não surte o efeito desejado, lamentavelmente, o usuário paga com a repressão. Hoje é o último dia para pagamento do IPVA com desconto máximo de 21,6%. A quitação pode ser feita presencialmente ou no sistema online do Banrisul, Bradesco, Santander, Cicred, Banco do Brasil ou agências lotéricas da Caixa. Basta ter em mãos o certificado de registro e licenciamento do veículo ou apenas a placa e o Renavan. Para consultar o valor a ser pago, assim como as multas e pendências, os contribuintes podem acessar o site específico sobre o imposto. Sete cidades do Rio Grande do Sul têm 21 casos suspeitos de coronavírus. A informação foi repassada pela Secretaria Estadual da Saúde na tarde de ontem. Além da capital, há suspeitas em Canoas, Farroupilha, Montenegro, Palmares do Sul, Passo Fundo e Santa Maria. Após realizarem exames, duas pessoas precisaram ser internadas e outras 19 estão em isolamento domiciliar. Esse vírus agora vai ser talvez colocado à prova em países tropicais e com calor. Como a gente disse, nós estamos aprendendo com um vírus novo, vivendo uma emergência de saúde pública. Então a gente tem estudado, estado em cima também das publicações que têm saído em nível mundial e agora a gente vai ver, talvez com a entrada desse vírus para cá, como é que ele vai se comportar a partir de uma possível confirmação de casos e circulação. Não temos como saber muito ainda como é que ele vai se comportar. O que se sabe é que esses vírus de transição respiratória são mais comuns e têm maior potencial de disseminação na época de inverno. E para retardar o avanço do vírus, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe para o dia 23 de março. A vacina não protege do coronavírus, mas o governo entende que imunizar contra a gripe reduzirá a busca por atendimento de pessoas que acreditem ter a doença. As vacinas para a influenza, para a gripe, estarão disponíveis. Tão logo tenhamos as orientações, porque se trabalha sempre em sintonia com o Ministério da Saúde e com os municípios, nós vamos apresentar o plano de cobertura vacinal aos grupos prioritários, como já vem sendo feito nos outros anos. E esperamos que, nesse ano, consigamos alcançar as metas previstas para a vacinação. A sexta-feira será ensolarada no Rio Grande do Sul. A massa de ar seco, que continua predominando, deixa o tempo com poucas nuvens em todas as regiões do estado. Mais uma vez, fez frio nas primeiras horas da manhã, com algumas cidades da serra marcando em torno dos 10 graus. Mas no período da tarde, há um aquecimento e as temperaturas ficam bem agradáveis. Somente no oeste, os termômetros podem chegar aos 30 graus. Porto Alegre terá um dia ensolarado. Os termômetros marcam entre 15 e 28 graus. Em Santa Cruz do Sul, no centro, a mínima foi de 14 e a máxima chega aos 29. No norte, em Frederico Westphalen, a temperatura varia entre 13 e 27 graus. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul organizou o Março das Mulheres. Serão 22 dias de palestras e debates na URGS sobre a condição feminina. Informações detalhadas estão neste site da Instituição de Ensino Superior. As ações se inserem na busca de igualdade de gênero, um dos objetivos definidos pela Organização das Nações Unidas para tornar o mundo melhor até 2030. Entre os temas, a saúde mental da mulher, a violência de gênero, a literatura feminina, a maternidade e a ciência, além da chamada economia feminista. Música Música